E pra você que não curtiu utilizar as formações com 5 jogadores atrás como 5-4-1, 5-2-3 ou 5-1-2-1-2, entre elas rapaziada, a formação que realmente a galera tá falando que é meta no jogo, tem muita gente que não consegue se adaptar, jogar com aquela linha de 3 zagueiros ali com os alas subindo. Eu vou trazer pra você aqui agora uma opção que é muito meta também no UFC 25, que é a 4-1-2-1-2, inclusive eu utilizei ela e fiz 12-3 no Champions utilizando essa tática. Vou trazer também pra vocês o código no final do vídeo, então não precisa se preocupar com cada jogador que tá nas posições e o que cada um faz. O que eu recomendo que você faça é assistir esse vídeo até o final pra que você possa entender como que a tática vai se portar com bola, mas também como ela vai se portar sem a bola. Lembrando que cada jogador tem as suas rollings, pode ser que você tenha alguns jogadores diferentes e precise adaptar alguma coisa pra que seu jogador renda mais. Então assiste até o final pra que você possa entender ela da melhor forma possível e adaptar para o seu estilo de jogo e o seu time. Mas antes disso eu queria te pedir aquele apoio, se você puder, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e também aciona o sininho pra que você possa não perder nenhuma notificação e tá sempre ligado com tudo que tá saindo no canal. Lembrando que temos vídeos todos os dias e em breve teremos lives aqui no YouTube também pra poder interagir com vocês ao vivo, tirar aquelas dúvidas e será um prazer te ter aqui comigo, beleza? E a nossa 4-1-2-1-2, ela tá formada da seguinte forma, como vocês podem ver é a 4-1-2-1-2 fechada, tá pessoal? Aqui tem um volante, dois MC e um meia. E aqui no estilo de armação temos contra-ataque, abordagem defensiva, estamos utilizando 70. Como vocês podem perceber aí em cada jogo de vocês, muita gente tá jogando com um time com linha bem alta e tá muito difícil de sair jogando. Às vezes até pelo jogo tá meio lagado, a galera tem perdido muita bola ali com os volantes, até mesmo com o zagueiro e tomado gols. Então a gente tá usando ela com 70 pra que a gente possa ter o nosso time mais avançado e que a gente possa tá sempre dando combate no adversário no campo dele. Se a gente roubar a bola ali, provavelmente a gente vai conseguir achar aquele último passe e fazer aquele gol, que pode ser que te dê a vitória na partida. Então a abordagem defensiva, vamos utilizar os 70 que tá ajudando demais a fazer essa pressão no adversário. Presta bastante atenção pessoal nessa parte que eu vou trazer pra vocês aqui, como que o time se porta sem a bola e como ele vai se portar com a bola. Então, e essa parte aqui é muito importante, até porque cada jogador tem um estilo de rollers. Como vocês podem ver, o Grisma ele é falso 9 aqui, ele ganha plus plus, então eu consigo tirar o melhor do Grisma. Pode ser que você não tenha o Grisma e tenha outro jogador pra você utilizar aqui nessa tática. Então, vou começar explicando pra vocês aqui o que eu tô fazendo. Como vocês podem ver, eu tô utilizando esse time com o Condé. Ah, Danilo, mas o Condé ele não é zagueiro? Sim, ele é zagueiro, rapaziada. Mas ele também faz lateral direito e como vocês podem ver, ele fica plus plus aqui de lateral equilibrado. Mas ele tem uma função maior no meu time. Eu não gosto de montar uma tática e ficar preso nela, ainda mais com essas mudanças que tiveram no UFC 25. O Condé ele vira zagueiro aqui no A5212 que eu jogo também e curto bastante. Tem pessoas que não se adaptaram a jogar com 3 zagueiros e 2 alas. Eu gosto de ter o Condé porque se eu precisar vir pra uma 5212, eu consigo de boa. Então, eu vou usar o Condé equilibrado aqui, com carmar de contenção e vou utilizar a Rolfo como ala. Eu posso utilizar a Rolfo também como ala atacante? Posso. Porém, eu vou dar muita brecha ali na minha ala esquerda quando eu tiver com a bola. Então, eu prefiro utilizar a Rolfo de ala e render ali com o que eu preciso sem dar tanto espaço para o adversário. E como vocês podem ver aqui, eu tenho o Tuhan, que é o meu armador recuado. Porém, eu posso utilizar a Patrick Guijarro também. Eu utilizo muito ela pra que eu possa ter os lançamentos e ela faz muito bem isso. Então, eu vou deixar a Patrick Guijarro aqui de volante. Eu consigo distribuir o jogo pra minha lateral esquerda, que é a Rolfo, e pro meu lateral direito, que é o Condé. Também consigo fazer os lançamentos aqui para os atacantes. Então, a Guijarro aqui com lançamento plus é muito meta. É uma super dica pro seu time. E no meu MC esquerdo, ele vai estar de armador. Por quê? Eu vou dobrar junto com a Rolfo ali. Então, você pode escolher o cara de melhor construção do seu time. No meu caso aqui, não era nem pra ser o Lorenti. Como eu atualizei meu time agora, eu vou ter que mexer aqui nos jogadores ainda. Você coloca um jogador de qualidade ali que possa criar jogadas pra você. E utiliza ele sempre usando armador pra que você possa dobrar junto com a Rolfo. Então, você vai ter a opção da Rolfo passando, você vai ter esse MC da esquerda dando a opção. E tem o Grisma de falso 9 também por ali. Então, vale muito a pena. A Putelhas é a jogadora que eu vou utilizar sempre chegando no ataque como atacante sombra. E dessa forma, eu vou ter meio que 3 atacantes. Sendo que o Grisma vai fazer um falso 9. Então, isso ajuda muito. E ela ainda ganha um plus ali, que é a melhor função dela, né? Na realidade de atacante sombra, né? O Tiohan vai ser aquele cara box to box. Como ele é fortão e alto, eu gostei demais dessa carta. Tem um DME que tá ativo ainda. Você pode ser que te interesse. Ele é muito bom. Fica aí. Recomendo pra você. Bom e barato. O Tiohan rende muito. E eu tô utilizando ele de box to box. Então, eu tenho ele subindo. Mas também tenho ele ali ajudando a Guijarro ali na marcação um pouco. Lembrando que o Lorentes tá fazendo pela parte esquerda aqui. Pra poder ajudar a Rolfo. Então, bem de boa. E o meu ataque fica composto pelo Tiohan. Que eu vou tá utilizando ele aqui de oportunista. Mesmo ele não ganhando o plus, eu vou deixar o Tiohan de oportunista. Que é uma das funções de ataques mais apelonas do game. Então, a minha 4-1-2-1-2. Que eu tenho certeza que você vai curtir muito. Ela fica dessa forma. Com a bola. E sem a bola. Ela tá bem equilibrada aqui. Com a Guijarro. O Tiohan sempre no box to box ali. Voltando pra ajudar ela um pouco. Tem o Apoteles fazendo a meiuca ali. E o Lorentes também que marca bastante. A Rolfo e o Condé. Sempre aqui me dando as opções pra me poder sair jogando pelas laterais. Essa 4-1-2-1-2. Ela é muito boa. Principalmente pra quem gosta de tabelar. Lembrando. Só tome muito cuidado. Pra que você não possa tomar muito contra-ataque pelas pontas. Se você sobe muito com o lateral. E não recompor ele. Vai ficar aquele vazio. Principalmente aqui na lateral esquerda. Beleza? E eu vou deixar o código pra vocês aqui. Testa ela. Depois deixa nos comentários aqui. Se funcionou pra você ou não. Que a sua opinião é muito importante pra gente. E deixa nos comentários qual a próxima que você quer que eu traga. Lembrando. Já tá na descrição do vídeo aí. A nossa parceria de trade. Pra você que quer ter aquele timaço. Que chama o Guerreiro lá. Que o Guerreiro é top 100 mundial. E ele manja muito. Mas manja muito mesmo. Do mercado. A galera tá fazendo muitas coisas. E você não pode ficar fora dessa. E se você quer montar aquele timaço. Não tem tempo de fazer trade. Adquira suas coins com a Empéria dos Games. E também. Venda suas coins. Se você quiser. Tá se desfazendo dela aí. Fazer um dinheirinho. A Empéria dos Games também compra suas coins. Beleza? Então tá tudo na descrição do vídeo. Espero que você curta essa tática aí. E é um prazer ter sempre vocês comigo. Te espiga nas lives. E também no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.